Tá com cara que você salvou o vídeo de novo Vai, me dá a lona Não é possível Manda os dois pedaços Vamos lá A molinha tá masticando, ó, masticando, tranquila Esse aqui é o que eu gosto de reparar, ó Olha a minha perna correndo, vê que a meu pão tá machando Não, Matheus, o cinegrafista aqui é matriculado É doido no DVD aí Ó, o Carlos vai se emocionar na hora que ele vê esse vídeo aqui Então ele ficou chique A mula andar A mula que presta bastante atenção Dá a troca tudinha Essa aqui é a que mais presta atenção Tá bom já, mandou o vasco, né? Tá bom já, mandou o Head Obrigado.